Igor Sandro Duarte do Nascimento, de 43 anos de idade, residente à rua Clara Nunes, no bairro Abolição 4, próximo à delegacia. Contra o mesmo, já havia dois processos por Maria da Penha e na noite desta quarta-feira, o mesmo retornou à residência da sua ex-companheira e bateu novamente. A polícia militar foi acionada e, de início, não localizou o agressor, que voltou para a residência e agrediu a atual companheira. A polícia foi acionada novamente e o Igor Sandro foi conduzido à delegacia de plantão de polícia civil apresentado ao delegado doutor Renato Oliveira, onde foram realizados procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional, onde fica à disposição da justiça.